Música Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o Marcelo Seminaldo, vereador petista e vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. Vereador, me diz o seguinte, a política de Guarulhos, a população em geral, ela tem sentido um certo descrédito. Existe alguma forma de tentar reverter isso? Porque, por exemplo, em eleição para deputado, nós estamos conversando aqui nas últimas semanas a respeito dessa questão especificamente. Olha, nós temos 800 e tantos mil votos e nossa representatividade é muito pouca. Nós temos um deputado federal e um estadual. Bom, como tentar resgatar você enquanto vereador para que a população comece a acreditar um pouquinho mais na política? Bom, primeiro com ações afirmativas que possam fazer com que o povo volte a crer no poder público e na política de uma maneira geral. Mas, ainda assim, eu penso que votar, vou imaginar, esse ano a gente tem eleição para deputado estadual, federal, governador, senador, enfim. Mas vamos ficar na questão da nossa cidade. Na nossa cidade tem 800 mil eleitores. A gente tem uma capacidade aqui de a gente fazer brincando uns três ou até quatro deputados estaduais, uns três ou até quatro deputados federais. Só que aí a gente recebe aqui uma avalanche de propaganda na televisão. É jogador de futebol, palhaço, palhaço, quando eu digo palhaço mesmo, é o palhaço que está lá no circo, enfim, garota, várias frutas que a gente possa dizer aqui. E isso acaba fazendo com que as pessoas, por brincadeira, votem nesses candidatos de fora da cidade. E isso prejudica muito o Guarulhos em razão das emendas parlamentares. A gente perde muito dinheiro com isso. Então, você tem, como a cidade de Guarulhos tem hoje, um deputado estadual, que é o deputado Alencar, e uma deputada federal, que é a deputada Janete Pietais, prejudica demais a nossa cidade, porque a gente poderia ter mais representatividade e trazer mais recursos para a nossa cidade. Então, a gente não está ainda no processo de eleição, eu gostaria que o Guarulhense pensasse nisso e avaliasse entre os candidatos da cidade de Guarulhos algum que possa te representar, porque depois a cobrança tem que ser em cima dele também, e sem recurso não se faz nada, Roberto. E vale lembrar que ele não é candidato não, mas é uma grande verdade. Uma coisa que eu também tenho pontuado é o seguinte, existem as emendas parlamentares que são divididas entre os deputados. Então, se uma cidade tiver maior número de deputados, vai ser mais agraciada, e Guarulhos perece. E Guarulhos tem muitos problemas. O senhor admite que Guarulhos tem ainda muitos problemas para serem desenvolvidos, que o governo petista até o momento não conseguiu. Isso também se deve, por falta também de verba, não? Com certeza. E aí, nesse caso, você pega, por exemplo, até no ano passado, a cidade de Guarulhos tinha dois deputados federais. Um do PT e um do PSDB. Aí você colocou a questão do PT. Mas, por exemplo, o deputado federal do PSDB, no ano passado, ele destinou mais dinheiro para a Praia Grande do que para Guarulhos. Então, eu fico... As pessoas têm que saber disso também, para na hora de pedir o voto, eu falo, peraí, meu, vai para a Praia Grande. Porque... Uma coisa que eu vou perguntar para ele, por que aconteceu isso? É uma pergunta interessante, não? Por que esse tipo de atitude? Aliás, os deputados também acabaram fazendo emendas para outras cidades, não? É natural que as pessoas, que os deputados federais, estaduais, acabam tendo votos em várias cidades, que você destine parte da sua emenda parlamentar para a cidade, até porque você é deputado representando um Estado. Agora, a tua maior base eleitoral, você dá... Eu lembro que o deputado Carlos Roberto, ele mandou para Guarulhos a mesma importância que ele mandou para uma cidade de 30 mil habitantes, que ele teve voto. E me marcou muito a questão da Praia Grande. Foi, se eu não me engano, um milhão ou mais do que isso para a Praia Grande. E eu fico tentando entender a razão de beneficiar a Praia Grande e não beneficiar a Guarulhos. Porque esse dinheiro aqui a gente podia ter construído mais unidades básicas de saúde, poderia ter melhorado a questão do transporte, melhorado o trânsito, e a gente ficou sem esse dinheiro. Carlos Roberto, manda para cá da próxima vez. É, você viu pegando pesado. Trazendo a próxima vez aqui, Carlos Roberto, para explicar essa questão dessas verbas que foram de um lado e foram para o outro e não chegaram a Guarulhos. Guarulhos que, olha, está precisando realmente de alguns representantes lá para trazer verba e também trazer algumas melhorias para a nossa cidade. E está sofrendo muito. Como o próprio vereador disse, nós temos problemas sérios com o transporte, só precisamos reformular toda a nossa malha viária. Questão também do tratamento de esgoto que começou, mas ainda está faltando muito a ser feito. Isso também merece um aberto estadual e também federal, não, vereador? Com certeza. Você sabe que por muitos anos não se fez, talvez, essa obra, porque brinca-se no meio político que enterrar cano não traz votos. Você sabe, você ouvi isso várias vezes, mas traz qualidade de vida para as pessoas, porque você faz com que as pessoas tenham uma saúde melhor. Faz com que a gente deixe de gastar dinheiro com isso, porque é dinheiro que você economiza com saúde, você pode investir em qualquer outro, em mais saúde também. Então, a questão do saneamento para Guarulhos é fundamental. Só não é como o governador diz que Guarulhos é responsável por poluir o Tietê, por exemplo. A última pesquisa, Guarulhos poluía 1% do Tietê e nós éramos os vilões do Tietê. Então, o governador de São Paulo, Geraldo do Mar, podia dar uma atenção um pouco maior para a nossa cidade, investir um pouquinho mais aqui também. A questão ambiental na cidade de Guarulhos também está bastante complicada, principalmente com a questão do Rodanel. O senhor tem acompanhado a questão do Rodanel, essa construção do trecho norte? Acompanhei, infelizmente. É a favor, é contra? Bom, eu sou a favor pelo desenvolvimento que isso traz para a cidade. Fui contra várias questões, por exemplo, você separar bairros era um negócio complicado. Hoje você tem o Jalino, Portugal, lá, por exemplo, que tem uma questão muito difícil dos animais, porque as pessoas foram removidas e os animais não puderam ir. Então, você tem cachorro abandonado para todo lado. Isso é uma questão que, inclusive, o operador Gusto trabalha com isso, ele pode falar um pouco mais. Então, o desenvolvimento tem um preço. E, infelizmente, a gente é obrigado a pagar e eu espero que o Rodanel traga benefício. Eu tenho certeza que vai trazer, não só para a cidade de Guarulhos, muito mais para a cidade de São Paulo também. Porque a gente vai tirar das marginais muitos caminhões que vêm pela Dutra e vão poder agora estar trafegando sem entrar na cidade de São Paulo. Eu estive conversando, no dia desses, com o ex-vereador Alexandre Kizzi. Ele disse que um dos medos dele é que o Rodanel acaba se tornando o limite da cidade. Ou seja, ele está no meio da mata, mas a cidade vai acabar crescendo até o limite que é o Rodanel. O senhor também teme isso? Destruindo mais ainda matas. Isso pode acontecer e pode não acontecer também, vai depender do poder público ser duro. Você pega, por exemplo, várias estradas que cortam o estado de São Paulo, são estradas que do lado tem mata e do outro lado também tem mata. Eu vejo a estrada que a gente vai para Campinas, meu Deus do céu, a Anhanguera. Tem boa parte da Anhanguera que ela é mata. Lógico que já foi invadido algumas áreas, mas não tem jeito você tentar controlar tudo. Mas é possível você poder manter as matas e só a estrada. Depende do poder público ser firme nessa questão. Bom, com relação à habitação, nós temos que perguntar sobre a falta de habitação em Guarulhos. Está muito difícil ainda, hein? Guarulhos tem um problema de moradia que é histórico, mas a gente tem que procurar sempre compartilhar, Roberto Samuel, as nossas responsabilidades. Então, quantas unidades habitacionais o governo do estado construiu na cidade de Guarulhos? Isso é uma questão que tem que ser feita. Hoje, Guarulhos entrega muitas unidades habitacionais pelo município, não sei ao certo os números, mas eu sei que são muitos, porque eu já participei de várias entregas e fica muito para o governo municipal fazer isso. Então, como existe esse governo municipal que é do PT, governo estadual que é do PSDB, o governo estadual deixa de investir aqui porque vai beneficiar uma cidade que não é administrada por um partido, que é o meu partido. A gente tem que largar as questões partidárias e pensar no povo. Se acompanha a gente na Câmara Municipal, quase toda semana tem uma comunidade lá reivindicando, pedindo que regularize, outra aí uma reintegração de postos. Em Guarulhos tem um histórico de grilagem de terra muito grande, essa que é a verdade. Hoje tem famílias tradicionais, todo mundo chama pelo sobrenome, encontramos os restaurantes, mas todo mundo sabe como começaram essas fortunas, foi grilando terra. Então, a gente agora tem que ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para que elas possam ter uma moradia digna, sempre lembrando que tudo começou na grilagem. Bom, fazendo o papel de advogado do Diabo, certa vez eu conversei com o secretário da Habitação de Guarulhos, Orlando Fantasino, e ele disse que um dos grandes problemas que parece que é enxugar a gelo é você dar casas para as pessoas e não ter um cadastro nacional, porque muitas vezes a pessoa recebe a casa e acaba vendendo e depois voltando para o mesmo local. O senhor tem conhecimento disso? O senhor acha que como evitar esse tipo? Seria realmente um cadastro nacional? O cadastro nacional é fundamental para que isso possa resolver. E outra coisa, dar a chave na mão da mulher. Parece bobagem, mas não. A mulher tem uma questão com a família, tem uma questão com os filhos e tal. O homem é um cara que às vezes larga a mulher, vai atrás de outra e não mantém raiz. Então, acho que assim, o Minha Casa Minha Vida tem isso. A chave é entregue para a mulher, porque a mulher normalmente acaba sendo o arrimo de família, isso cada vez mais vem aumentando, mas o cadastro único é uma das soluções para você poder evitar que a pessoa venda o imóvel e parta para a luta de novo para conseguir mais um. Mas isso são casos isolados que não condenam a política habitacional nesse sentido. Não, não condenar, mas infelizmente o vereador tem uma informação que contradiz essa aí. É realmente muito comum. Infelizmente, existem números do governo até municipal e também da CDHU que chega de 20% a 40% das pessoas acabam, de uma certa forma, ou alugando ou repassando e isso acaba dando grandes dores de cabeça. Mas isso é uma discussão para um próximo momento. Estamos conversando com o Marcelo Seminaldo, vereador da cidade de Guarulhos e vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu tinha convidado ele aqui basicamente para falar sobre a representatividade da cidade de Guarulhos, que eu acho muito pequena. Ele acabou já adiantando que Guarulhos tem que começar a escolher candidatos. Você defende candidatos de Guarulhos, mas logicamente você vai defender muito mais do seu lado. Mas, Guarulhos, nós temos outros bons candidatos, não? Temos excelentes candidatos. Como pré-candidatos, eu ouço muitos nomes. Eu destaco o nome do professor Aureal, que eu ouvi dizer que pode se lançar candidato a deputado, não tenho certeza. Acho que é um nome que agrega para a cidade de Guarulhos, também pela história que tem, entre outros nomes que a gente conhece. Então, Guarulhos tem que ver candidatos que estejam com afinidade com a cidade, com história de luta, para poder aumentar a sua representatividade. Eu estarei na luta por alguns deles aqui, com certeza. Isso não cria uma certa... uma cisma dentro do seu partido, já que o grande destaque seria Alencar Santana? Vocês estão brigados? De jeito nenhum. O Alencar tem um amigo pessoal que eu tenho, corintiano também. Mas na política, às vezes, a gente toma caminhos diferentes. Eu acho que o PT hoje na cidade tem um deputado, deve reeleger o Alencar com certeza, e tem espaço para fazer mais um. Então, eu acredito que o Aureal provavelmente deve ser o nosso... Ele já é pré-candidato, assinou a ficha de pré-candidato, e tenho certeza que pode representar muito bem a nossa cidade, igual a eles ter, no mínimo, dois deputados estaduais. Bom, o Sebastião Almeida, ele declarou apoio como candidato ao Alencar Santana. Isso preocupa o grupo ou não? Na verdade, eu estive em várias plenárias com o prefeito Almeida, ele declarou apoio para o vereador Aureal. Então, ele faz a função de chefe do executivo. Existem dois candidatos, ele apoia os dois candidatos. Ele apoia tanto o Alencar Santana, como também apoia o professor Aureal. E a gente tem várias imagens dele em plenárias nossas falando isso. O prefeito Almeida é uma pessoa muito sábia, e sabe que nesse governo ele pode ser o primeiro prefeito a fazer dois deputados estaduais na nossa cidade. Bom, Marcelo, obrigado pela sua presença. Foi uma entrevista muito interessante. Obrigado mesmo. Agradeço o convite, estou sempre à disposição para a gente poder estar batendo papo com o seu público aberto. Muito obrigado. Bacana isso daí. Bom, quero agradecer a audiência. Lembrando que toda quarta, toda sexta, estamos aqui. Esse programa e todos os demais você encontra no nosso canal no YouTube. Procura lá, Tribunal Livre vai encontrar todas essas entrevistas. Inclusive, a primeira entrevista do Marcelo. Faz uma comparação entre aquela e essa, vamos ver o que ele mudou. Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho